Vou com o sentimento de dever cumprido, portanto, estou de consciência tranquila, vós. Acabei o meu discurso. Carlos. Sim, amor. Dois pontos. Primeiro, a Bânia referiu aqui que a frontalidade vai ser, vai ter sempre, não foste frontal, foste mal educada, que é diferente. Uma frontalidade é uma pessoa quando discute um assunto que tem que discutir, sem faltar o respeito a outra pessoa, que foi o que tu fizeste. Faltei sim, senhora, porque é o que eu te estou a dizer. Sou impulsiva, foi na hora, foi, a atitude que tu tivesse também foi de impulsividade. Se calhar já controla as melhores as palavras. Eu achei que para a idade que tens... Exatamente. Mas foi uma atitude vingativa também, certo? Eu era o Carlos, há cinco anos atrás, começasse a discutir contigo, é que eu fiz caleno, mantive-me no meu sítio, porque eu tinha a minha razão. A partir do momento em que me chamas de nomes, perdeste a razão toda. Nomes, canalha, não é o nome, Carlos. Para mim é, canalha no porto, é diferente. Pronto. Recua um passo, Bânia. Mas pronto. Segundo ponto, eu a Bânia nunca na vida ia nomear, por isso dei a minha escolha, foi a Kika. Porquê? Porque eu já conheço a Bânia, não é de agora. E se fosse uma coisa de... O último bote, quando tive que decidi, foi. Porquê? Porque eu olhei aqui à volta e vi, como é que entre estas pessoas todas ela mete o bote em mim? Não tinha lógica nenhuma. E lá está. Eu não vou estar a bater aqui na mesma tecla, porque isso já se foi falado aqui do bote nulo e que tem intenção, que não tem... Porque já não anda aqui há dois dias nem três, já. Todas as galas, todas as casas, há um bote sem intenção ou um bote que lhe vai por... O meu teve intenção. Teve intenção de, mesmo que fosse pela positiva, imagina que nós estamos a nomear, estamos ali sentados, estamos a nomear pela negativa, estamos a nomear a pessoa que menos gostamos. Eu estou-te a nomear a ti, é a pessoa que eu menos gosto. Certo? E até é para receberes uma imunidade. O meu voto, quer seja pela positiva ou negativa, sendo um, não vai interferir em nada. Então punhas num qualquer... Exatamente, punha num qualquer, pus em ti, pela probabilidade de mais alguém poder pôr num dos outros. E se toda a gente pensa como tu? Não pensa, porque eu estou atento ao jogo, percebes, Carlos? Mas não sabes, não tens como saber isso, percebes? O que eu fico... Mas desculpa, se eu ando aqui nesta casa e vou, a Érica adora-te, a Cristiana nunca na vida te ia nomear, ali eu não vi que tivesse problemas contigo... Não, mas eu não estou lá aqui, atenção. Mas se toda a gente pensar como tu, eu lá ouro com os votos todos que estão aqui. Mas eu sei que ninguém ia pensar como eu, Carlos. Como é que sabes? Desculpa, olha, hoje tiveste a conversa com o Filipe, tiveste a conversa com o Rui, Mas não há como saber. Tiveste a conversa com o Nuno. Mas não há como saber, entendes isso? Que eu disse para não falar a indício, nem quis ouvir. Mas estavas lá fora a ouvir, certo? Olha, aqui, porque eu também estava a ouvir, já desde manhã. Mas eu disse que correu mal. Não correu mal, correu bem. E eu disse para deixar ele para o lado. Correu bem, ele sentiu-se afetado, sentiu-se injustiçado. Agora, no facto de me ter corrido bem, correu. Porque foi que eu disse, é a primeira vez, falei depois, sabes porquê? Porque eu não sou de ferro e não gostei da atitude dele. Percebes? Porque ele devia pensar, ok, ela fez isto, deu a justificação dela, deixa-me manter o voto e a seguir descasco o que falta em falar. E olha uma coisa, vamos ver aqui só uma pequena diferença. Imagina que estávamos com a Teresa em direto e ele começava a responder ao teu nível. Onde é que isto ia parar? Tens razão, Carlos. Eu não estou a dizer nada, sou a mente canalha. No sentido que eu acho que tiveste uma atitude infantil. Estávamos em direto, podíamos não estar, não escolhíamos o meu. Eu preferia que tivesses posto, Carlos. Eu não finjo o que eu não sou, percebes? É na hora. Foi como tu o fizeste, foi na hora. Não finges o que não és. Não, eu ali tipo engolí, filha. Escreveste o nome, escolheste uma minoritulista. Não, mas essa parte não é isso que eu estou a discutir. Portanto, eu estou a falar, se fosse ali, num momento que te visite, em direto... Mas se tu quiseres engolir mesmo, é o que eu te estou a dizer, escolhias Kika e a seguir sabias que havia outra ronda, Pimba Vânia. Mas fiz-te propósito, ninguém está a dizer o contrário, fiz-te propósito. Exatamente, pronto.